Se não é o que vai bater, a box é feliz Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Passa toda a nossa rebeldia, a nossa atitude, o que a gente acredita O fato de eu ter tatuado em mim, no meu braço marginal Não quer dizer que eu sou um marginal que faz várias fitas, que assalta os outros, não Quer dizer que eu tô à margem de muita coisa que eu acho que é hipócrita Que é mentirosa, tá ligado? Eu tô à margem da inveja, eu tô à margem da revolta ruim, tá ligado? Porque eu fiz na minha vida uma vida de trabalho, de batalha E nela, tá ligado? O meu sonho se fez e se fundiu, graças a vocês Mas a gente batalhou muito pra chegar onde a gente tá Olá pessoal, é um prazer tê-lo conosco novamente Hoje eu vou contar um pouco da vida e da obra de um dos maiores nomes do rock brasileiro Chorão, vocalista e líder incontestável do Charlie Brown Jr. Alexandre Magno Abraão Alexandre Magno Abraão nasceu em 9 de abril de 1970 Na cidade de São Paulo Desde cedo, Chorão enfrentou desafios que mudaram a sua vida e a sua música Criado em meio a uma infância difícil e uma adolescência conturbada Chorão encontrou refúgio em duas paixões O skate e a música Quando ele tinha apenas 11 anos de idade, seus pais se separaram E aos 14 anos, sua mãe sofreu um derrame que quase faleceu Enquanto enfrentava os desafios da vida nas ruas Chorão descobriu sua paixão pelo skate Uma paixão que acompanharia ao longo de toda sua vida E influenciaria profundamente suas músicas e sua persona artística Com o Charlie Brown Jr. lançou 10 discos que venderam mais de 5 milhões de cópias Chorão teve uma infância e uma adolescência difícil Sua mãe era doméstica e fazia pastéis Cozinhava para fora para ele entregar Parou de estudar na sétima série e frequentemente tinha problemas com a polícia Aos 21 anos de idade, foi convidado a integrar uma banda chamada WhatsApp Que acabou não dando certo Alexandre pensava mais na diversão, no freestyle e no estilo de vida descontraído Sem apego a estabelecer fixamente em algum lugar e a estabilidade profissional Sua vida mudaria em 1989 devido ao nascimento do seu único filho O que faz Alexandre começar a trabalhar Chorão brigava com facilidade e até teve problemas com a polícia Teria sido preso várias vezes por falta de documentação e brigas Sua vida melhoraria por volta dos 22 anos Seu pai não tinha dinheiro Queria ajudar, mas não tinha dinheiro Sua mãe era doente e ele não tinha condições de estudar Não conseguia emprego fixo devido a falta de formação acadêmica e experiência No entanto, ele tinha um filho e tinha que fazer alguma coisa da vida Alexandre teve diferentes empregos Trabalhou como corretor de imóveis, tendo trabalhado em duas imobiliárias Sendo uma delas de seu pai, ambas em São Paulo Era um péssimo corretor e ainda por cima não tinha sorte Com dificuldades relativa ao seu emprego, Chorão foi despejado várias vezes Tendo de conseguir dinheiro para alugar apartamentos temporários De maneira que ele pagava apenas os três primeiros meses E ficava lá até ser despejado novamente Nas duas vezes em que Alexandre não saldou as dívidas Seus imóveis foram confiscados O que serviu de inspiração para a composição com fisco Tempo depois, Chorão e Champion convidaram o baterista Renato Pelado Mais tarde, Marcão e Tiago Castanho Para completar a primeira formação da banda Charlie Brown Jr. A banda, ainda sem nome, continuou a se apresentar em bares na cidade Chorão considerava o grupo como um filho de uma geração de músicos De bandas como Raimundo nos anos 90 E assim surgiu um nome da banda O Júnior é porque ele se considerava o filho do rock Foi esse nome? Eu Eu não fui nem bem eu Foi uma coisa que aconteceu que a gente vinha vindo com um carro Todo mundo da banda E mais uns camaradas vindo do carro E estava a rua alagada, estava chovendo e tal E eu acabei atropelando uma barraca de lanches de coco lá em Santos Que chama Charlie Brown E a gente estava exatamente procurando o nome para a banda nesse momento Você falou, é um recado de Deus Então a gente acabou batendo literal Isso acontece muito também O dono da barraca não gostou muito, né? Não, porque ele nem viu Ele viu só o dia seguinte que eu já tinha ido embora e tal Então agora você pode cobrar Agora você já sabe Além disso, ele era roteirista e cineasta E escreveu dois filmes O magnata de 2007 e o cobrador que ainda não saiu do papel Em 2009, ele lançou suas marcas de roupa Também havia escrito um livro Que foi lançado em 2017 pelo seu filho Nos anos 2000, seu pai morreu de câncer E Chorão ficou tão abalado Que precisou dar uma pausa de seis meses na carreira Nessa época, ele ficou trancado em casa E engordou 20 quilos Em 2005, devido às constantes brigas Que aconteciam desde o início da banda Chorão se desentendeu com todos os membros da banda Do Charlie Brown Jr. Que se despediram da banda O desentendimento foi por um motivo só Dinheiro Isso, tá tudo certo Você tinha que ter contido a humildade Não tem que falar a verdade pra galera, tá ligado? Você... Você continua o mesmo, tá ligado? Você continua o mesmo Você não aprendeu, né? Isso é muito libertário Você se fendeu, não aprendeu, né? Você voltou pra dinheiro Você não voltou pra dinheiro Você não voltou pra dinheiro Muito obrigado Com a saída de Marcão, Champião e Renato Chorão ficou sozinho Então convidou Heitor e Pinguim para entrar na banda E Tiago Castanho Que havia saído em 2001 Anos depois Pinguim saiu e entrou Bruno Gravito E em 2011 Retornaram Marcão e Champião Mas nem tudo na vida foram rosas para Chorão O cantor era dependente de drogas E a dependência piorou em 2005 Quando ele se entristeceu Com o fim da formação original da banda Charlie Brown Jr. Graziele e a primeira mulher do músico Thaís Lima E o filho dele Então com 23 anos na época E a empresária da banda Chegaram a procurar um advogado Para providenciar a internação involuntária de Chorão Apesar dos esforços de sua família e amigos para ajudá-lo Em 6 de março de 2013 O mundo perdeu Chorão Uma lenda do rock brasileiro Aos 42 anos Vítima de uma overdose Mas seu legado vive para sempre Através de suas músicas Suas palavras E suas lições de vida Seguinte O Manali falou o seguinte Do carrão A gente anda de carrinho A gente anda de carrão Porque hoje A gente cresceu na vida E a gente não vai ficar escondendo Que a gente melhorou e prosperou A gente não tem vergonha de ter prosperado Porque a gente lutou para isso Morou? Então se for para ter um carrão Se for para ter uma roupa legal E eu puder comprar isso aí honestamente Eu vou me orgulhar disso Não vou ostentar na frente Não vou esfregar na cara de ninguém Mas o que eu ostento É a minha vitória Morou? É a minha luta É a minha vitória É a minha batalha E os meus resultados Eu gasto E faço Como eu acho que devo fazer Porque Perante tudo isso Eu não me iludo Porque há pouco tempo atrás Eu era um pobre vagabundo Que andava assim na rua Sem nenhum trocado Morou? E a pé para todo lado Maltrapido e maltratado Morou? Mas um dia As portas se abriram E eu trabalhei E 15 anos depois A gente está aí Firme e forte Seguindo em frente Porque o rock tem começo Mas não tem fim Morou? Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo